E hoje a ficha técnica fica com o Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas em Full HD+, com uma resolução de 2712 x 1220 pixels. A taxa de atualização na tela é de 120 Hz e ele conta com impressão digital na tela. E o sistema do Redmi Note 13, ele tem o sistema operacional Android 13, um processador Octa-Core Snapdragon com 2,4 GHz e uma memória RAM de 8 GB com armazenamento de 256 GB. Já na bateria, ele conta com 5100 mAh com carregador turbo de 67 watts. Já nas câmeras, o Redmi Note 13 Pro, ele tem uma câmera frontal de 16 megapixels com desbloqueio facial e já nas câmeras traseiras ele conta com 3 câmeras. Sendo a principal de 200 megapixels, a segunda de 8 megapixels e a terceira de 2 megapixels. Ele faz filmagem em 4K. Já na conectividade, o Note 13 Pro 5G, ele tem dual-sync, entrada para dois chips, internet por 5G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS e NFC. Já o preço do Redmi Note 13 Pro 5G com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, vai girar em torno de R$ 1.700 a R$ 2.450. E aí, gostou do vídeo? Lembrando que o link desse celular está na descrição do vídeo para você. Então, até o próximo vídeo.